Então, começando com a gestão da alegria, o dicionário define a alegria como um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, egoísmo, júbilo, prazer, acomplestimento feliz, tudo o que alegra e contenta, festa, divertimento, foguês. Comparado às estações do ano, a alegria seria a primavera, estado de florescimento de muitas espécies, momento em que a natureza se torna mais bela, colorida e perfumada. Por isso mesmo, é o período de reprodução para muitos tipos de planta, significando abertura, fertilidade e disponibilidade. Quando nós estamos alegres, nós sentimos essa maior disponibilidade e enxergamos as coisas de um jeito diferente. Quando se instala, todo o indivíduo se expressa num fluxo de energia que o domina e que o movimenta dos pés da cabeça e dela as plantas dos pés. Essas frases todas são de Alessandro Jones, antes do livro Despertar do Espírito, que acho muito interessante essa coisa do fluxo de energia. Há um contínuo de vitalidade que irriga todo o corpo, demonstrando que se está vivo, sem áreas mortas nem com transimentos psicológicos e inquietadores. Essa frase eu trouxe porque aqui começa um nosso problema. A alegria, ela é sinônimo de um bem-estar psicológico. Outra frase da Joan James diz que a alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Estamos entendendo aonde começa o nosso problema? porque como a alegria, ela está associada à saúde, ao bem-estar, à disposição, a um estado de equilíbrio emocional ou psicológico, muitas vezes, mesmo não estando alegres, nós nos orientamos uma postura de alegria, uma falsa alegria, ou fazemos uma busca imediativa por uma alegria. Porque não estarmos alegres pode ser sinônimo de desequilíbrio, pode ser sinônimo de problemas, de dificuldades, e nós não queremos nos mostrar dessa maneira. E aí começamos a fazer a busca por uma alegria que não vem de dentro para fora. E aqui eu quero deixar bem marcado para vocês a diferença da alegria que brota de dentro para fora e da alegria em torno a um movimento egóico que é vivido de fora para dentro. Se ela não vem de dentro para fora, ela não vai nos preencher. A euforia, ou o transtorno bipolar, ou o que antes se chamava de psicose maníaco-depressiva. É que psicose maníaco-depressiva é o diagnóstico base o termo de Freud. Hoje em dia a gente não usa, mas é a mesma coisa. O que nós chamávamos de psicose maníaco-depressiva é o que hoje nós chamamos de transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele precisa de um diagnóstico de um episódio maníaco, que quer dizer a subida. E toda uma subida, se tiver a subida vai ser um diagnóstico de transtorno bipolar. Porque se ele subiu, ele vai descer. E ele não vai descer na mesa, ele vai descer para baixo. Então, existe quem só seja depressivo, define e dá uma subidinha, define e dá uma subidinha, define e dá uma subidinha. Mas não existe quem só faça euforia e chegue aqui no meio. Tem uns que deprimem e tem uns que deprimem e sobem. Deprimem e sobem. E assim como outro lado. Eu não tenho esse diagnóstico só de eufórico para a vida toda, porque esse sujeito, mesmo que agora não tenha feito um episódio de depressão, é excesso e ele vai fazer mais pra frente. E aí nós temos gravações. Aqui, o mania, às vezes aqui é o menos, o menor da mania, é um transtorno caracterizado pela presença de uma inovação ligeira, mas persistente no humor, da energia e da intimidade. Então, é ligeira, mas ela tem uma certa persistência. Não é o agora, na hora do almoço, não é o quando chegou no que esse filho está fazendo brincadeira de viver, não é o na hora que ganhou um presente ou uma semana antes das férias, tá? Associada, em geral, a um sentimento intenso de bem-estar e de eficácia física e cívica. Existe, frequentemente, um aumento da socialidade, então nós falamos mais, estamos mais abertos, do desejo de falar, da familiaridade e da energia sexual e uma redução da necessidade de sono. No salto psiquiátrico, nós sempre ensinamos os pacientes a prestar atenção ao sintoma, sono, alimentação e sexualidade, pois como são funções vitais e nós não precisamos fazer esforço para esse desejo sexual, para comer, para dormir. Então, quando essas funções hoje estão alteradas, alguma coisa está alterada. Se nessa noite demorou para dormir e na noite que vem demorar para dormir também, precisa prestar atenção no dia e se está acontecendo, alguma coisa está alterada. Se hoje eu não tive vontade de acordar, mas por conta que ontem fui dormir tarde, que há uma coisa, mas se amanhã e depois de amanhã eu começo a não ter vontade de acordar, e isso é final de que há ou não está bem, precisa ser atenção. Se aumenta o desejo sexual ou se diminui o desejo sexual, se aumenta a vontade de comer ou diminui a vontade de comer, todos eles estão sintomas básicos de que alguma coisa no psiquismo não está funcionando adequadamente. a gente precisa dar tempo antes que a coisa desante. Esses sintomas não são interessantes, são graves de modo a entrar no funcionamento profissional ou levar a uma rejeição social. Então, o Juliette está animado, ele está disposto, cuidando mais tempo, gastando mais, mais sedutor ou mais sedutora sexualmente falando, interagindo mais com as pessoas, mais disponível, mas não causa premissos no dia a dia. Vocês conseguem entender por que é difícil tratar isso? Porque o Juliette sente um bem-estar danado. E já ouvi pacientes dizendo que, mesmo sabendo que é uma crise do transtorno bipolar, não querem tomar a medicação, porque é o único momento onde se sentem bem. E a Igreja amania. Presença de uma elevação do humor fora de proporção com a situação do sujeito, podendo variar de uma dualidade descuidada a uma agitação praticamente incontrolável. Essa elevação se acompanha, eu não sei se elevação, se acompanha de um aumento da energia, levando à interatividade, um dever de falar e uma redução da necessidade de solos. Aqui dá para colocar uma interrogação se isso aqui que nós chamamos de transtorno bipolar pode ter alguma coisa a ver com o estágio infantil de interatividade da criança que não consegue parar, que mesmo sabendo que deveria ficar certa, ela não consegue. E existem alguns estudos fazendo relação entre os adultos com transtorno bipolar e crianças imperativas. Tem coisas bem interessantes. A gente não pode afirmar que toda a criança imperativa vai ter transtorno bipolar de maneira nenhuma, muito menos, muito menos não. E também não podemos dizer que todo bipolar foi um interatividade na infância. Mas tem alguma coisa que parece próxima no sentido da agitação, da euforia, da atitude inconveniente, que reflete algo que não está bem na alma do sujeito. Uma fuga de um mal-estar, de um desencontro pessoal. E aí olha o grande complicador para a criança imperativa. Talvez ele já traga um sentimento de redução, algo que não está bem dentro dele mesmo e que se manifesta com um comportamento imperativo. E aí nós temos uma conduta de fato de resistir ainda pior. Você não fará certo de mim. Meu Deus do Céu, para com essa perna. Você não respeita. Você não está bom chegar lá. Você diz assim, aí a criança vai se sentir cada vez mais inadequada. A ideia é de nós auxiliarmos ela a se sentir amada para que diminua a sua ansiedade, para que ela se sinta confortável sendo quem ela é. Por não compreendermos bem a interatividade, mas intensificamos esses homens até o nível insuportável se desistir a procurar a neurologia e problemas legais, para tomar as medidades na pola da criança. Olha que coisa maravilhosa, é uma sociedade boa, não é? A unidade dos pais desde na terapia, para aprender a lidar com aquela criança, para conseguir ter um tanto mais de paciência, para respeitar o peso daquela criança, nós intensificamos. Eu lembro de um menino que dizia, eu sei que eu tenho que ficar quieto, mas eu não consigo. Quando eu vejo as alheoncias, eu estou fazendo uma bagunça, minha mãe já está me batendo e não está brigando comigo. Então, veja, não era uma falta de educação, não era não querer, não era simplesmente uma falta de limite. Nós estávamos falando de um cérebro funcionando de maneira de ser guarda. E ficou esse comportamento de rejeição por conta dos pais, que intensifica o comportamento de terapia da criança. Assim como quando nós estamos falando do sujeito no becinho bipolar e nós não conseguimos amá-lo pelas bolas fora do celular, pelas mentiras que ele conta, pelas fracasso que faz por todos os problemas que pode ser, nós estimulamos ele a fingir menos amado ainda. E ao invés de auxiliar no sentido terapêutico, nós enfiamos o dedo na ferida do sujeito, e fazendo com que ele se sinta mais rejeitado do que ele vai se sentir. Na mania, a atenção não pode ser mantida e existe frequentemente uma grande distração, mais um elementozinho lá do interativo na infância. O sujeito apresenta frequentemente um aumento da autoestima com ideias de grandeza e superestimativa de suas capacidades. A perda das inibições sociais pode levar a conclusas intrudentes, irrazoáveis, inapropriadas ou desblocadas. Música 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 Estima-se que de cerca de 1,8 a 15 milhões de brasileiros sejam portadores de transtornos afetivos e colares. Música Música Os dados do ONS, ainda na década de 90, iniciaram o transtorno afetivo bipolar, foi a sexta maior causa de incapacitação no mundo. Nossa, a maior de autorizar isso né? Música 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 A prevalência de transtorno bipolar pode chegar a até 9% da população, digamos na dedução, falava de 15 a 20%, do transtorno bipolar 9% da população, sendo um grupo de 200, nós estamos falando de quase 22 pessoas com transtorno bipolar 1. Estima-se que até 50% dos contadores tendem suicídio, ao menos uma vez em suas vidas, incluindo efetivamente o comércio. Se atrasiriam, passando muito tempo de nossas vidas, buscando momentos que nos proporcionem alegria, tentando criar situações especiais na alimentação, nas compras ou nas companhias, sem compreender que essa emoção, a alegria, é o seu estado da alma que está relacionado mais com a cultura diante da vida do que com os acontecimentos. Na raiz psicológica do transtorno depressivo, ou de comportamentos afetivos, se daí o transtorno bipolar, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionado. hiperslanjantes no livro Triunfo Pessoal. Então, pensa que ela diz que existe uma insatisfação do sujeito em relação a si mesmo. Só que ao invés de ele olhar para essa insatisfação, olhar para dentro e lidar com isso, o que ele faz? Ele tenta compensar. Tenta compensar com uma roupa mais cara, tenta compensar com um jantar de pintado, tenta compensar colocando fotos dele super bem no Facebook para as pessoas curtirem, tenta compensar fazendo exercício e daí compartilhando no rumo, não sei o que, lá do aplicativo, lá para mostrar para todo mundo o quanto que correu. O que correu? 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 Ótimo! O que correu? 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 neste bom estar, e às vezes mesmo com dores, mesmo com dificuldades, a gente sente este incomodo. Eu posso ter um rever na minha vida e para o divulgente de ser mas isso foi bom, hein, pois eu já estava começando a me ver e fico alegre mesmo ser no programa. O tempo inteiro nós estamos falando, ao longo destes encontros, do ego, do medo como uma manifestação do ego saudável, que dá o estímulo de preservação, que deve ser cultivado, valorizado, e do medo e recorrência do ego adoecido, que se coloca no centro de tudo, que não quer se expor, que não consegue pedir desculpas, que não vai fazer oração, que não vai coordenar o grupo de estudo e tudo mais. Continuamos então, a manifestação do ego saudável e do ego adoecido. Na raiva nós pensamos a mesma coisa, a manifestação do ego saudável e do ego adoecido, quando nós fazemos cumprimentos pelo eu não admito, que não podia ter feito comigo, por não querer mudar, por essa fissura egocêntrica ou da raiva que pode ser analisada para as transformações. Não sei se você lembra daquela paciente que todos os dias que ela era desprezada no trabalho e que ela sentia raiva, ela ia para casa e vai passar em um concurso melhor, por raiva, fazendo um rompimento extremamente benéfico. E da tristeza, a mesma coisa. E pode ser manifestação do ego saudável, que nos leva a regressar, ou segundo as palavras de Daniel Goleman, leva a um reajustamento, uma reorganização da vida, ou vai tendendo para o processo depressivo, da revolta do eu não aceito e do eu não adiante. Então, nós vimos que a forma como nós conduzimos essas experiências, porque as emoções da coisa são básicas que não são criadas por nós e fazem parte da nossa vida, não tem escolha. Acho que vocês estão convencidos. Todos nós vamos treinamentos de raiva, de tristeza, de alegria e de medo. Não dá para escolher não ter essas coisas. Mas a forma como o ego adoecido lida com os seus medos vai desenvolver os quadros de ansiedade, as fobias, o pânico. A maneira como o ego lida com os seus tristeza vai se desafiar os quadros defensivos. A maneira como o ego lida com a sua raiva vai se desafiar os quadros de violência. E a maneira como ele lida com as alegrias numa música superficial ou externa desenvolve os quadros de euforia. Acontece que este ego, ele só se manifesta patológico quando ele está apenas em função de si mesmo. dos meus interesses, dos meus benefícios, do eu perforçante, do meu jeito e das minhas coisas. Quando o ego é irrigado ou conduzido pelo self, que é a essência divina, ou que poderíamos traduzir pela presença de Jesus orientando o nosso comportamento, então vai ser outros tipos de condutas. O medo se transforma na conduta da prudência. A tristeza se transforma numa conduta da introspecção, que leva às transformações significativas da vida. A raiva se transforma na ação lúcida, mudando o que precisa ser modificado. A alegria se transforma em entusiasmo, em ânimo para a realização das situações da vida, quando é assim que precisa. O ego vai funcionar em função de si mesmo, que ainda é chamado de adoecido, ou sendo irrigado pelo aspecto divino. O ego, nesse processo de evolução, ele sempre vai existir. Lembra de Paulo dizendo, eu vivo. Ali está a presença do ego. Mas não sou eu quem vive, é o Cristo divino. Então existe um ego, mas o Cristo está direcionado pelo aspecto divino na figura do Cristo. Na figura do Deus interno, dos céus, da psicologia, do eu superior, de qualquer nome que você queira dar. Não estamos trabalhando para a amulação do ego. O equilíbrio não está em não ter vontade, não ter escolha, não ter importe de enquanto, não falar. Isso é uma ideia equivocada a respeito do equilíbrio, a respeito de humildade. Como se humilde fosse o sujeito que não tem vontade, o sujeito que não fala e em alguns momentos não se impõe, não faz acontecer. E quando nós falamos de Jesus, a postura enérgica, tem muitas pessoas que dizem, não, eu posso fazer errado. Esse não é o Jesus. Vocês não entenderam o Jesus direito. Ele uma vez com uma mulher que até já não investiu. Eu não sei se ele entendeu o que é. Ele não entendeu o que é. Ele não entendeu o que é. Ele entendeu o que é. Ele entendeu o que é. Ele entendeu o que é. Se é igreja sem dor, como ela fez. Não, tudo bem... Ah, é essa... És essa, doce, um dia Deus vai recompensar! No máximo é que é o Wilco mais claro, terem que estou deixando me pisar porque holhar depois Deus vai desaparecer. Daí eu vou mostrar para outra pessoa quem não sou e com que eles estão me animando. Então tem também um trabalho equilibrado. Ego equilibrado não é sinônimo de anulação, porque às vezes nós precisamos dos impostos, às vezes nós precisamos dizer não, e às vezes nós precisamos receber. O ego equilibrado, ele sabe quando se impõe, e não se impõe em todo momento, ou não se impõe em próprio serão aceitas. Não consegue entender? Tem motivos para ser entusiado, porque vem dizendo que agora não vai buscar alternativas para ficar feliz, alegre ou contente. Então, o ego equilibrado, ele está em consonância com o divino que existe dentro dele, e por isso consegue ser assunto da potência, da introspecção, da ação lúcida ou do entusiasmo. Nós dizemos então que o ego adoecido, ele decorre de algumas interpretações equivocadas que nós fazemos, pensando o que é o mais importante. O que é o mais importante é aquilo que me interessa, aquilo que me beneficia, aquilo que vai ao encontro dos meus desejos, e os dos outros não. Então, lembra do exemplo que eu dei do meu filho, que está lá na guerra do Irã, que mobiliza o mundo inteiro, às vezes o meu filho, mas depois que o meu filho está aqui, o filho das outras está lá na guerra, daí é a primeira vez, não tem mais nada a ver com isso. Porque o meu filho já está aqui, e isso é o mais importante. Ou das mães que não vão à escola, dizendo que o meu filho é má companhia para alguém, sempre vão para a escola, podem ser a má companhia de santo e o meu filho. Porque sempre o meu é o mais importante, quem é o mais importante, eu sou o mais importante, eu me coloco como referente a tudo, a minha religião, o meu jeito de pensar, e aí isso decorrem todas as nossas dificuldades de diálogo, porque ele diz que o fulano não me entende. Não, você não entende o fulano e ele também me entende, porque todo mundo está olhando apenas para si. E os diálogos nas relações com o lugar são muito complicados por conta dessa dificuldade de sair de si e olhar para o outro. A dificuldade nas relações familiares com os filhos passa muito por isso. A dificuldade de entender o mundo do filho, porque que eu me fez, o que que ele fez. Não, eu me entendo como arrogante, eu entendo como ele querendo me afrontar, eu entendo como ele não se submetendo à vontade, porque eu já consigo enxergar a vida e o outro tem função de mim. E aí mais aqueles exageros que eu disse para vocês, os corpos que eu dei hoje, porque eu não trouxe uma guarda-chuva. Só porque eu vim por essa rua, todos ficavam vendo por essa rua. Daí já é outro jeito que está enlouquecido. Já sabe que Deus está guardando caixão lá, para ver a hora que você vai, já vai ensinar. O ego do estido faz uma interpretação equivocada do que é bom e do que é mal. Porque bons são as coisas que atendem aos meus interesses, aos meus benefícios. E mal é aquilo que conflita, que colide com o meu prazer. E nem sempre o que colide com o meu prazer é o mal. Muitas vezes é o convite amoroso de Deus nos mostrando o caminho reto, mas a gente se deseja como um mal. A gente diz, Deus me abandonou quando talvez ele está intervindo para nos ajudar. Deus não me ama. Deus não está nem aí para mim. Porque fizemos uma interpretação de que aquilo é mal, sem compreender que talvez aquilo seja bom. Fazemos também uma interpretação equivocada a respeito de qual o objetivo da vida? O ego cêntrico vai ter um olhar hedonista, como se a vida fosse para vender os meus prazeres. E então, tudo o que conflita com os meus prazeres, nos momentos que não são os prazeres, está de falhar. É tempo perdido. É vida que não foi aproveitada porque vida boa. É a vida ligada aos prazeres, sem compreender qual é o objetivo da vida. O objetivo da vida não é o do juiz. Não é o investimento. Não é o conquisto. Não sei quanto mais há-nos com o que estamos vivendo. Mas a vida não pode ser comparada a um passeio. Muitas vezes nós, a vida é como se estivéssemos de férias. Queremos descansar o maior tempo possível. Queremos aproveitar mais que o dinheiro possa nos proporcionar. Queremos desfrutar o mais que seja possível. E quando tem uma pessoa que foge a média, como o Divaldo Ferreira, hoje a gente fala, meu Deus Maria, é iluminado. Porque ele sabe o que ele está fazendo da vida. E ele aproveita do tempo que poderia estar descansando, como todos nós queríamos estar descansando, para contribuir para um mundo melhor. Só que quando a gente estiver iluminado, fica numa boa. Porque ele está acima da média. Não é a gente que está folgado. Não é a gente perdonista. Não é a gente que não cumpre o meu objetivo da vida. É ele que é maravilhoso. E aí a gente continua. Assistindo o pautão quando poderia estar fazendo outro tipo de trabalho. Ah, eu preciso comer o tempo para descansar. Sim, mas tem aqueles que não têm nenhum lugar para dormir. Ou poderia descansar lendo. Poderia descansar ouvindo uma palestra no YouTube. Poderia descansar estudando. Poderia descansar ajudando alguém. Sei lá quantas formas têm de descansar. Mas o ego adoecido faz com que a gente interprete a vida para o outro que é. Faz com que a gente interprete todo mundo que não vai ao encontro dos nossos prazeres, como problemas, como inimigos, pessoas que precisam se afastar, como muitas vezes aquelas são as pessoas que nos ajudam a nos transformar. Faz com que a gente interprete todos os problemas, os erros, os equívocos, como agressões. E errar não é ser visto como uma agressão. É ser visto como um processo de aprendizagem. Então, o ego adoecido é como se fosse uma sopeira, uma riveira que a gente tem na cabeça e que faz nos chegar tudo em função do próprio início. E esse ego adoecido é que faz com que a gente visante no caminho das emoções. Se faz com que a rafa, o medo, a tristeza ou a alegria se transforme em traduídos porque as emoções, como nós vimos desde o início, elas não são um problema em si. O problema está na forma como nós vivemos, canalizada por um ego saudável ou por um ego adoecido. No livro Encontro com a Paz e a Saúde, zona de Anjo de Vista e a Iluminação, ocorre quando se é capaz de compreender quem se é, de onde se veio e para onde se vai, culminando com o esclarecimento em torno do que deve realizar na Terra. Isso é o equilíbrio do ego. Sabemos de onde viemos, que coisa boa a gente não é se não nos dava na Terra. Sabemos que não vamos nos transformar em espíritos escuros porque estamos num mundo de provas e inspirações. E essa compreensão de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, faz com que a gente tenha uma maior clareza do que a gente está fazendo na Terra. Quero trazer algumas frases para vocês do capítulo chamado Ditadura do Ego, da obra Atitudes Renovadas de Dona de Anjos. Ela diz assim, A primacia do ego é defluente da construção dos interesses pessoais imediatos, em deficiência daqueles de natureza geral, de maior agilidade especial e humana. Estou já imediatista das coisas para agora, dos meus interesses e dos meus prazeres. Em face da ilusão sobre a permanência do conjunto somático entre o espírito e o movimento na Terra, fixam-se de equivocadas impressões de serenidade em torno de tudo quanto afinal é transbólico. Todas as nossas relações também são transbólicas. A gente concorda com isso, mas a gente não as olha dessa forma, a gente olha como se fosse algo do permanente. Eu lembro de uma palestra de um filósofo falando sobre as inscrições da impermanência, e do equilíbrio, ele dizia, mas precisamos olhar para o emprego e dizer, que bom que hoje está aqui, mas amanhã não estará. Porque certamente amanhã não estará. Amanhã no sentido do futuro. Sendo que alguém vai morrer, porque a gente vai precisando andar de embora, porque a gente vai trocar, eu olho para os meus amigos e penso, que bom que agora eu estou convivendo com essas pessoas, mas amanhã não estará. E então isso me faz ser o melhor amigo agora. Isso me faz compreendê-los, isso me faz tolerado, respeitado. Eu preciso olhar para a minha família e dizer, que bom que hoje estamos aqui. E amanhã não estará. E isso vai fazer com que eu queira ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor amigo, qualquer coisa. Porque amanhã não estará. O dinheiro, a saúde, todas essas coisas para o empate do mundo transitório. E estar na questão do equilíbrio, do ego olhar para essas coisas de maneira transitória, e conseguir disso tirar o que seja o essencial. O essencial é o meu processo de evolução. O essencial é a minha transformação moral. O essencial é o meu crescimento. E é para isso que a gente vai se apontar em toda a nossa energia. Quando o ser se conscientiza de que se encontra no mundo em aprendizagem de rápido curso, além da aprendizagem, ela ainda acerta a aprendizagem de rápido curso. consegue valorizar o que tem significado real. E aquilo que somente se expressa em aparência. Todas as vezes a gente fica mais dando uma nágua porque não conseguiu valorizar o que tem significado real. Numa palavra mal colocada que outro fez, uma coisa que a gente não admite, algo que não podia ter sido assim. E a gente fica guardando aquilo ao longo de tanto tempo. Fica inventando sentimentos que não são importantes. rompe relações que são significativas. Abandona a gente vivendo porque não falaram isso, porque não me deram aquilo, porque quebrou. Esquecendo do que realmente tem significado real. O antigo ego, na sua ditadura essencial, é o amor na sua gloriosa missão de despertamento da consciência para o algoritmo, para o ideal, para a ideal convivência com o seu próximo, para a valorização do que é significado real e permanente. E aí, para a gente encerrar, quero trazer umas frases, umas colocações de Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, capítulo 7, que para mim, ela traz ali um percurso de equilíbrio e harmonia do ego. Trouxe algumas colocações para vocês pensarem se faz sentido. Ela diz assim. Não disputar a idade. Não se expor à risonja. Não ser o primeiro. Esse aqui, talvez alguém me vergonha pelo conceitivo raciocínio dela, mas eu colocaria, não desejar ser o primeiro. Porque para ser o primeiro, ele está a ensinar de alguém. Mas que, em algum momento, nós colocamos o primeiro. Nós diríamos, não desejar ser o primeiro. Porque eu desejo ser o primeiro, eu estou pensando num lugar que só pensa a mão. A consciência do desejo leva o discípulo ao serviço e ao silêncio do erro. A maior missão estabelece que se deve apagar para que ele, Jesus, brilhe. Uma só coisa lhe basta. Ser vivo através da humanidade inteira, sua irmã. Mesmo que todos o tenham em último lugar, ele faz o primeiro na ação do bem e da caridade. O mais não importa. Quem ganha um tesouro com o qual se felicita, as outras aquisições perdem a importância. Com Jesus, tudo o mais não tem sentido. É distanciado. Só ele tem significado. E não queria terminar dessa maneira, nos ajudando a compreender que Jesus era a referência para o equilíbrio lógico. Ele não se omitiu. Ele não se fez de menos, como em vários momentos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não se fez menor do que ele era. Ele não se solicitou maior do que era. Sabia o seu verdadeiro lugar no mundo. Fez o que tinha de fazer e aproveitou o seu tempo da melhor maneira possível. Então, eu gosto de trazer Jesus como referência para as nossas emoções. Porque, de fato, tendo morrer um dia da humanitária, na hora que nós temos dúvidas. Na hora que nós não sabemos como agir. Na hora que nós estamos perdidos. Nós precisamos silenciar os nossos pensamentos e recorrer a Jesus. Não venha com falsa humildade. Com falsa modéstia. Dizendo, eu não vou me comparar com Jesus. Ah, Jesus está muito alto. O guia é estupismo do sujeito que não quer se comprometer com a sua transformação. Jesus é muito mais do que ele nos mostrou. O que ele nos mostrou é o que é possível e está ao nosso alcance para o ser humano na terra. A ponto de eu mesmo dizer, tudo o que eu faço, vós podeis fazer. E se quiseres, muito mais. Só que é preciso ter coragem para tomar Jesus como referência. Porque no momento em que ele for a nossa referência, o ego sai do frente. E daí é Paulo a dizer, eu vivo, mas não sou eu quem escolho. Não são as minhas vontades, os benefícios que eu atendo. Não é o meu interesse. Eu vivo e a minha escolha é deixar que Jesus escolha por mim. O meu caminho é trinado pelo caminho que Jesus estabeleceu. E a minha vontade é atender à vontade do Mestre. Existe alguém que sabe o que quer e que faz a vida acontecer. Com muita energia, com muita coragem. Porque é preciso muita coragem para colocar Jesus como referência nas nossas vidas. E por isso gostaríamos de concluir com o poema que diz. Vem Jesus, divino amigo. Vem trazer a Tua paz. Só Tu és o nosso abrigo. De venturas e humildades. Vem ao meio do Nazarelo. Este mundo consomar. Vem com seu olhar sereno. Por a terra iluminado. Afasta do mundo a guerra. Do chacal de corações. Que destrói tudo na terra, causando medo, o luto e a dor. Vem, Senhor. A delírios de aflição. Já não há mais primavera. Se as minhas pedem pão. E homens lutam como feras. Vem, Senhor. Vem recorrer os caminhos. Vem, Senhor. Vem acalmar as orações. E terminar a dor e fazer falar do Senhor. Vem, Senhor. Com Teu amor tão profundo. Iluminar a consciência. E fazer feliz o nosso mundo. Que sejamos nós, meus irmãos. Criaturas corajosas. E agradecidas a Deus pela oportunidade que estamos na terra. E que trabalhem juntos. Para que a Júlia ver Sua e a Sua vontade reine em nós. E, por consequência, reine em nosso planeta. Que sejamos nós, meus irmãos. Que sejamos nós, meus irmãos. Música.